Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thalia, proprietária da Autora Alianças e hoje eu vim trazer sobre um conteúdo que muita gente pergunta aqui pra gente. Afinal de contas, quando que eu uso um anel de noivado? Quando que eu uso uma aliança de casamento? Vem comigo que eu vou esclarecer pra vocês hoje. Então gente, esclarecendo essa pergunta que a gente recebe com muita frequência aqui que a gente decidiu trazer esse conteúdo. Só que não é uma pergunta tão simples de responder, uma vez que aqui no nosso país a gente adota dois tipos de cultura. A primeira cultura é a nossa brasileira e a segunda cultura é a que veio lá da Europa e dos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil, quando a gente namora uma pessoa, geralmente a gente faz o uso da aliança de compromisso, que é aquela aliança prata, que fica aqui no dedinho anelar da mão direita. Quando essa pessoa é pedida em casamento, logo, já pede uma aliança dourada, na maioria das vezes em ouro 18, e essa aliança de noivado, né, que a gente chama aqui, fica também nesse dedo anelar direito, substituindo a aliança de prata, uma vez que agora a pessoa tá numa fase de noivado. Quando a pessoa casa, as coisas mudam, literalmente, né? E aí, essa aliança de noivado, que a gente usava na mão direita, ela passa a ser usada na mão esquerda, como vocês podem ver na minha aqui, tá bom? Vai pro dedinho anelar da mão esquerda após o casamento. Ah, Thalia, mas e o anel de noivado, que a gente chama aqui de solitário no nosso país, né? Quando que eu uso, eu preciso usar? Gente, como eu falei pra vocês, aqui nós adotamos duas culturas. E agora eu vou falar pra vocês sobre a cultura da Europa e dos Estados Unidos. e que tem sido cada vez mais usada aqui no nosso país. Lá, eles têm o hábito de, quando vai pedir uma pessoa em casamento, eles compram um anel de noivado, que a gente chama de solitário, com uma pedra de diamante. Aqui não necessariamente precisa ter uma pedra de diamante, tá, gente? Mas é um costume de lá, que tem sido cada vez mais adotado aqui. Então, quando a pessoa é pedida em casamento, ela é pedida em casamento com um anel solitário somente. E aí, quando eles casam, eles fazem uso também da aliança de casamento na mão esquerda. E o que é muito comum é que essa pessoa que ganha um anel solitário, também usado no dedinho anelar da mão direita, use junto com a aliança, se ela quiser, é claro, o solitário, que aí dá uma completada a mais na aliança, deixando ainda mais charmosa. Inclusive, nós temos um artigo bem completo no nosso site, no nosso blog. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vocês acessem lá. E, gente, por hoje é isso. Logo mais eu venho com mais conteúdos legais e vocês vão comentando aqui o que mais que vocês querem que eu traga pra vocês, tá bom? Um beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho